Bom pessoal que está navegando no Planet Tech, estou aqui na minha mão com o Kinect, o acessório da Microsoft que revolucionou, vem revolucionando o mercado de games. Esse pequeno acessório da Microsoft para o Xbox 360, o que ele faz? Ele dispensa o uso desse controle fixo para você jogar os games, os jogos que estão disponíveis, alguns dos títulos já disponíveis para o Xbox 360. Ele tem essas lentes que na verdade funcionam como sensores e a partir da captação do seu movimento, do movimento da sua mão, do seu corpo, você passa a movimentar os bonecos dos jogos na tela. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. O cabo que acompanha o Kinect, a gente liga esse adaptador, aqui tem a porta USB e aqui na parte de trás do console, logo acima da entrada de rede, a entrada USB. É isso, já está pronto o Kinect e agora a gente vai ver ele funcionando. Bom pessoal, vocês estão vendo que eu estou aqui sem nenhum tipo de controle e ali na tela tem um avatar, que é esse personagem que aparece, você pode caracterizar. E conforme eu faço o movimento com a mão aqui, eu consigo também movimentar ali como vocês estão vendo. Vou virar de lado aqui, vocês estão vendo ali na tela também que ele vira de lado. E aí eu vou dar o comando de jogar, que nada mais é do que parar com a mão direita aqui e esperar carregar. Então eu vou carregar um jogo aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo com o movimento da mão. Vamos ver um simples aqui para ficar mais fácil para mostrar. Vamos no boliche, pronto, mais fácil. O avatar, você vê que eu estou me alimentando o braço aqui e ele fica me acompanhando ali na tela tudo o que eu faço. Eu vou pegar a bola e para eu pegar a bola é só eu pôr a mão direita para o lado aqui. Agora vocês vão ver que a bola está na frente da tela e o movimento que eu faço com o meu corpo é o movimento que eu vou fazer com a bola. Apenas só vou mostrar para vocês. Se for uma jogada, vocês viram que eu participei do game, participei do jogo só com o movimento do corpo. Mais uma vez ali o avatar, outra vez eu pego a bola, miro e me aproximo e jogo. Pronto, esse aí é o Kinect, né? Essa é uma das funcionalidades do Kinect. Eu vou mostrar para vocês um outro jogo, mais interativo, para vocês verem que coisa interessante que é essa possibilidade de a gente brincar sem ter a necessidade do controle. É isso aí, pessoal. Eu estou ali na tela, eu sou aquele avatar e esse joguinho é mais infantil, mas na verdade vocês vão perceber que você acaba tendo que fazer uma série de movimentos, seja com a mão, com o pé, e aí a gente acaba ficando em posições um tanto quanto desconfortáveis. Mas é isso, é interativo, vocês estão vendo na tela que eu fico me mexendo aqui para poder romper os vazamentos e conforme eu vou me mexendo ele vai tapando os vazamentos. O barato do Kinect é isso, é você se movimentar o tempo todo, é você usar o próprio corpo como controle e está lá o avatar que acaba repetindo todos os movimentos que nós fazemos com as mãos. Obrigado.